É-nos pedido para calcular o limite de f de x vezes h de x, à medida que x tende para zero. Muito bem, e temos aqui dois gráficos. Um primeiro gráfico que corresponde à função f de x e um segundo para a função h de x. Além disso, sabemos, pelas propriedades dos limites, que calcular o limite de um produto de funções é o mesmo que calcular o produto do limite de cada uma destas funções. Ou seja, calcular este limite é o mesmo que calcular o limite de f de x, à medida que x tende para zero, vezes o limite de h de x, à medida que x tende também para zero. Então, vamos tentar perceber o que será cada um destes limites. Vamos começar aqui pelo f de x, não esquecendo que nos interessa saber o limite quando x tende para zero. Ora bem, olhando para o gráfico de f, vemos que em x igual a zero, a função não está definida. Temos apenas aqui uma bola aberta. Além disso, se pensarmos nos limites laterais quando x se aproxima de zero, vemos que à medida que x se aproxima de zero por valores inferiores a zero, a função está a tender, está a aproximar-se de menos um. Também quando x se aproxima de zero por valores superiores a zero, a função deste lado está também a aproximar-se de menos um. Portanto, temos dois limites laterais que são iguais a menos um. E a função não está definida neste valor de x, então podemos concluir que este limite é igual a menos um. A função não está definida em x igual a zero e ambos os limites laterais são iguais a menos um. E qual será o limite de h de x à medida que x tende para zero? Vamos ver. Agora, neste caso, quando x é igual a zero, a função já está definida. h de zero é igual a um. Além disso, quando x se aproxima de zero por valores inferiores a zero, a função está a tender, está a aproximar-se de um. Também quando x se aproxima de zero por valores superiores a zero, a função está também ela a aproximar-se de um. Então, temos limites laterais que existem e são iguais a um. E também a função está definida quando x é igual a zero e é igual a um. Então, podemos concluir que este limite existe e é igual a um. Então, temos um primeiro limite que é igual a menos um e queremos multiplicá-lo pelo segundo limite que, neste caso, é igual a um. Então, temos que este produto de limites, que, por sua vez, é igual ao limite deste produto de funções, é igual a menos um. Este limite aqui é igual a menos um. Vamos ver outro exemplo. Então, temos novamente duas funções e respectivos gráficos e queremos calcular o limite, à medida que x tende para zero, de h de x sobre g de x. Muito bem, mais uma vez podemos recorrer às propriedades dos limites e dizer que o limite de um quociente é igual ao quociente do limite do numerador sobre o limite do denominador. é igual ao limite de h de x quando x tende para zero sobre o limite de g de x à medida que x tende também ele para zero. Muito bem, então vamos ver quando será o limite de h de x à medida que x tende para zero. Ora, em x igual a zero, para já, olhando para o gráfico, vemos que a função está definida. h de zero é igual a 4. Além disso, à medida que x se aproxima de zero por valores inferiores a zero, a função está a atender, está a aproximar-se de 4. E quando x se aproxima de zero por valores superiores a zero, a função está também ela a atender, a aproximar-se de 4. Então, temos limites laterais que existem e são ambos iguais a 4. e a função em x igual a zero está definida e é também ela igual a 4. Então, o limite de h de x à medida que x tende para zero é 4. Agora, vamos ver qual será o limite de g de x à medida que x tende para zero. Vamos, então, olhar agora para g de x. Temos aqui o x igual a zero e quando x é igual a zero, mais uma vez, temos uma função que está definida e que tem como imagem zero. E à medida que x se aproxima de zero por valores inferiores a zero, a função está a atender para zero também. E quando x se aproxima de zero por valores superiores a zero, a função está a atender a aproximar-se também de zero. E, portanto, recorrendo ao mesmo raciocínio que usámos aqui, concluímos que g de x, à medida que x tende para zero, tem limite e é igual a zero. Mas agora, olhando para aqui, parece que temos um problema. Temos um 4 a dividir por um zero e não sabemos dividir por zero. Mas, lembrem-se, estamos a falar não apenas de h de x a dividir por g de x, mas sim de o limite de h de x a dividir pelo limite de g de x. E, portanto, o que temos de perceber é o que é que está a acontecer à função quando o x, isto é, à medida que o x se está a aproximar de zero. Vamos voltar a olhar para o gráfico. À medida que x se aproxima de zero por valores inferiores, a função está realmente a aproximar-se de zero, como já referimos. Mas está a aproximar-se de zero de que forma? Está a aproximar-se de zero sempre por valores superiores a zero. Reparem que a função é positiva. Também deste lado, à medida que x se aproxima de zero por valores superiores a zero, a função está a aproximar-se de zero por valores superiores a zero. Então, em ambos os limites laterais, a função aproxima-se de zero por valores superiores a zero. Portanto, vamos acrescentar aqui um mais. Temos 4 sobre zero mais. E isto nós já sabemos o que é. Sabemos quando temos um limite que corresponde a um valor concreto, i positivo, e o queremos dividir por um limite que corresponde a zero mais, que corresponde a uma função cujo limite tende para zero por valores superiores a zero, então a nossa função vai estar a tender para mais infinito. Reparem que o que temos aqui é um 4, a função h está a tender para 4, e assim vamos ter um número positivo que vamos dividir por outro cada vez mais próximo e mais próximo e mais próximo de zero. Mas esse número é sempre ligeiramente superior a zero. E, portanto, vamos obter, como resultado desta divisão, valores que são cada vez maiores e maiores e maiores. Portanto, este limite está a tender para mais infinito. E terminamos.